Fala turma, por dentro da oficina do dia 20 de agosto, vamos começar o por dentro da oficina hoje falando de honestidade da oficina mecânica, obrigação, virtude, muita gente anda confundindo as coisas, ser honesto não é virtude, é obrigação de um prestador de serviço, de um vendedor, de qualquer ser humano, qualquer profissão, qualquer pessoa, e eu vou mostrar para vocês como é fácil, veja bem, como seria fácil ganhar dinheiro de uma pessoa que não conhece um carro que ela acabou de comprar. Vamos lá, vamos começar aqui agora com um Voyage, um Voyage, Comfortline 1.6, que chegou a nossa oficina para fazer uma revisão. O dono já pediu para trocar a correia dentada, fazer tudo que fosse necessário para a revisão, só que a gente checou aqui a correia, está simplesmente em estado de nova, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui, vamos soltar aqui as travas dessa capa e mostrar para a turma, olha só, a correia dentada novinha. DG, mas como é que você sabe que essa correia dentada está nova? Você vê pelo próprio brilho da borracha, você consegue, depois de tantos anos trabalhando com o tipo de coisa, você acaba sabendo, e aqui as marcas estão perfeitas, nem deu tempo de desgastar, de tirar um pouco da tinta da correia. A posição da correia foi montada de forma correta, o sincronismo do motor está de acordo, então não tem que substituir a correia dentada, a não ser que o dono faça questão extrema de substituição da correia dentada. Já na parte de correia de acessórios, também vemos uma correia em bom estado, uma correia nova, sem apresentar trincas, então por que substituir esse componente? Entenderam? Aqui era fácil, era só ligar para o dono do carro, falar que foi feita a revisão, eu poderia inclusive cobrar a correia, a mão de obra e não ter trocado absolutamente nada, porque o dono desse carro comprou o carro recentemente, então isso, não tem como ele saber como estava antes ou depois. Agora, o nosso amigo corpo de borboleta, está em estado lastimável, o Aspira acabou de fazer o teste aqui no fluido de freio, tem que ser substituído, vamos dar uma olhadinha no estado do filtro de ar, já apresenta uma boa contaminação, assim como a caixa, essa caixa onde vai o filtro de ar deverá ser removida e limpa, né, porque está cheio de sujeira na parte interna dela aí. Tranquilo? Por dentro da oficina está começando, logo, logo, mais assuntos interessantes ligados à mecânica para vocês. Vamos lá, turma, continuando aí o por dentro da oficina, eu não sei o que anda acontecendo com esses carros, mas está cada vez mais complicado, né? Carro com 60 mil quilômetros, você acha que vai ligar para o dono do carro e vai falar para ele, olha, está tudo beleza, só uma revisãozinha básica e boa. Antes de pular para a parte que eu quero mostrar para vocês, um detalhe aqui, ó, discos de freio que vem com marca de desgastes, ó. Quando essa marquinha some, é porque chegou a hora de trocar o disco de freio. Mas vamos lá, o que eu quero falar para vocês? Olha a ferramenta caveira aí, ó, a ferramentona, essa é top. Olha só, carro com 60 mil quilômetros rodados vazando no cilindro de freio. Caralho, o que está acontecendo com a qualidade? Sabe, é Vox, Fiat, Ford, você coloca para fazer revisão. Remove o tambor para verificar o freio traseiro, só para inspecionar mesmo. Olha o que tem aqui, ó, vazamento de fluido de freio. Meu Deus, o que está acontecendo com a qualidade? 60 mil quilômetros, revisão básica, no máximo uma correia dentada. E olha só, peças que eram feitas antes para durar muito tempo, agora belas porcarias. Olha só, galera, o outro lado também, ó, olha aqui, ó, o fluido pingando. Literalmente os carros hoje são feitos para dar defeito, peça de má qualidade. Tá, isso aqui é um Voyage novo, carro novinho ainda, 60 mil quilômetros, não era para estar com esse tipo de problema. É isso aí, a qualidade dos carros nacionais, aliado ao preço, né, dos carros mais caros aí do mundo. Ponto de vazamento de água. Além de estar vazando aqui no reservatório, a gente tem um problema de vazamento de água nessa pecinha aqui, muito comum de vazar nos Fire. É essa pecinha que vai ao sensor de temperatura, né, essa flangezinha plástica, que tem a saída das mangueiras aqui para o ar quente, né, a tubulação, e que a água fica em contato aqui com esse sensor. Costuma vazar numa guarnição de borracha que tem ali. Geralmente é mais simples de resolver. Quando tem que trocar todo o conjunto, o corpinho plástico todo, aí já fica mais caro. No caso desse vazamento de água aqui no palio, um vazamento de água ali naquela carcassinha, ainda bem que foi só necessária a substituição da guarnição, deixando mais barato aí o reparo para o cliente. Normalmente o pessoal troca a carcaça inteira com o sensor, né, um desperdício, né. A nossa cultura é um pouco diferente aí da americana. Nos Estados Unidos teria sido feita a substituição da peça toda, mas porém com preço mais barato se bobear do que só a guarnição. A gente vai remover aqui agora o tal do peito de aço, se bem que esse peito de aço aqui é adaptado, tá. Esse carro foi feito para não usar peito de aço, tá. Esse carro não vem com o tal do protetor de cárter, peito de aço, o nome que vocês quiserem dar aí no Brasil aí. Esse carro não foi projetado para usar, então ele é adaptado. E olha só, tem até arame no negócio aqui, ó. Tem até arame aqui para tentar fazer, não foi, esse carro não foi desenvolvido, levando em consideração esse acessório, tá. Então, quem coloca esse tipo de coisa pode ter problemas aí no caso de acidente. Se o motor vier a deslocar, pode atrapalhar aí a descida dele no caso de impacto. Vamos lá, o carro também tem um vazamento de óleo aqui, ó, entre o motor e a transmissão. Eu estou começando a desconfiar que esse carro não tem só 60 mil quilômetros, tá. Para mim isso aqui pode ter sofrido aí um retorno aí no velocímetro. Opinião, né, claro. Não dá para ter certeza. Mas vazamento entre motor e câmbio, cilindros de freio, os dois vazando com 60 mil, isso é meio suspeito na minha opinião. Esse peito de aço é tão engambiarrado, tão fora do padrão do carro, que nós vamos removê-lo do carro, vamos deixar no porta-malas, vamos deixar o carro original como o manual manda, sem protetor de cárter. Porque se o dono quiser, coloque o protetor de cárter, que ele leve em outro lugar e coloque. Não é porque o carro chegou na High Torque com o protetor que eu tenho que voltar com ele, não. Porque depois que esse carro passa por uma revisão comigo, uma manutenção comigo, eu devo providenciar, remover o que tiver errado, corrigir o que tiver errado e não vou voltar com essa peça para o carro. Se o dono quiser, depois ele leva em outro lugar e coloca, mas essa pica não é minha, não é Aspiras? Essa pica é do Aspiras. Vamos lá, mais um carrinho aqui no elevador da High Torque, mais um que vai entrar agora para revisão. Um carro que roda pouco, e o mais engraçado foi o histórico aqui de revisão do carro que a dona deixou. Olha só, olha só que interessante que eles fizeram aqui. Troca da bomba de combustível preventivamente. Eu nunca vi essa de trocar bomba de combustível preventivamente. Você põe o manômetro e testa a pressão e a vazão. Se está ok, não tem que trocar, né? É cada uma que essas oficinas aí arrumam, né? Olha só, aqui ó, bomba de combustível tipo flex, melhor que existe. Na minha opinião, a melhor bomba que existe é a recomendada para o carro. É incrível a arte de cobrar, né? Olha aqui, troca da bomba de combustível preventivamente. Muito estranho. Muito desonesto trabalhando no mercado, queimando aí os profissionais. Mas é isso aí. Está só começando aqui a revisão da SENIC. Vamos lá. Agora eu quero mostrar para vocês o que a troca da bomba de combustível preventiva fez. O pessoal foi inventar de trocar bomba de combustível preventivamente, sem necessidade. O que aconteceu? O que gerou foi outro defeito no carro, né? O carro começou a gastar muito, perdendo gasolina, dando cheiro de gasolina. Olha só, vazamento na tampa. Isso porque os porcos, na hora de fazer a manutenção, cagam no serviço, né? Olha só. Coloca o negócio enjambrado, estraga a guarnição. E agora vai gerar um custo bem mais alto para o dono do carro. Lamentavelmente é isso que acontece com a oficina desonesta no mercado. Pessoal, hoje o por dentro da oficina ficou curto. Muito curto. Praticamente não deu para gravar muita coisa. Achei que ia dar para gravar. Mas eu tive que resolver o lance da compra da nave. É, comprei a barca. Tinha um tempão que eu estava olhando o carro e comprei. Ali fora, olha. Só uma beiradinha, tá? Só uma parte que eu vou deixar vocês verem por enquanto. Mas, DG, se o seu carro é aquele, Que carro é esse? Que está aqui, coberto. Quem acompanha o canal já sabe há muito tempo que carro é esse. Não precisa nem comentar. Agora, muita gente está falando, Não, que carro que é esse? DG, eu já acompanho o canal há muito tempo. E esse carro, eu não sei que carro que é esse. Pererê, para lá. Ah, galera, me ajuda aí, né, turma? Você sabe. Quem acompanha, sabe. Bom, ficamos por aqui. O por dentro da oficina hoje, curtinho. Mas amanhã, prometo fazer o maior. Valeu. Tchau.